Hello friends! Sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo por aqui E hoje eu vou aprontar no meu cabelo, gente Lavei meu cabelo hoje e decidi também alisar ele pra ver como é que é ele alisado A última vez que eu alisei meu cabelo já tem 18 anos, então já faz exatamente 6 anos, né? Então, se você quiser conferir todo o processo e como ele vai ficar É só compartilhar o vídeo e vem comigo! Bom, gente, esse aqui é como ele tá com a finalização de dedo liso que eu fiz, né? Paciência no mundo, pensa pra vocês Vou fazer a escova e a prancha E a Valentina e a Kézia vão me ajudar, né meninas? Vamos! Elas vão me ajudar a fazer essa transformação E vamos ver como é que vai ficar Ah, a Valentina trabalhando no meu vídeo, mas é assim mesmo o negócio por aqui, né? Então, bora lá! Se você quiser conferir tudo, né? Você já sabe o que trouxe a mãe Então, bora lá! Ai, gente, eu tô meio foda! Pra quem não sabe, eu cortei meu cabelo em camadas Tem vídeo aqui no canal mostrando como foi que eu cortei Pela primeira vez sozinha E escondida ainda, por isso que eu tô falando baixo no vídeo Mas deu tudo certo E agora ele tá aqui e vamos ver que tamanho ele fica Pra você chutar aí antes de saber, antes de ver Não vale acelerar o vídeo, hein? Pra ver qual é o tamanho que ele ficou Conta aqui embaixo qual o tamanho que vocês acham que ele fica Até onde ele vai Aqui é o tamanho que ele tá finalizado Então, vamos lá? Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!